Música Unama, educação para o desenvolvimento da Amazônia. Na segunda reportagem da série Roteiros Turísticos de Belém, o destaque é para o complexo turístico da Estação das Docas. Acompanhe! Música Música A Estação das Docas é um ponto turístico de Belém, onde há restaurantes, bares, teatro, cinema, tudo bem pertinho da natureza. Eu acho fantástico, porque privilegia todo esse rio maravilhoso que vocês têm aqui, esse clima maravilhoso que a gente pode estar aqui super bem, tranquilo, curtindo a happy hour num clima fantástico. Música Neste complexo turístico e cultural, você pode apreciar um belo pôr do sol Música E uma brisa maravilhosa à beira do rio Guamá. Música Os três armazéns do antigo porto de Belém foram restaurados no final da década de 90, mas ainda preservam a arquitetura da metade do século XIX, caracterizada pela utilização do ferro inglês. Os guindastes não passam despercebidos. Foram fabricados nos Estados Unidos nos anos 20. Música E reaproveitar um espaço que é bem daqui, antigo, né, de restaurar, de preservar, de redefinir o objetivo do lugar. Isso é muito, muito legal. E o forte de São Pedro Nolasco, que foi destruído em 1825, após o movimento da cabanagem, hoje serve como anfiteatro, onde são realizados shows, espetáculos teatrais, entre outros momentos culturais. Na Estação das Docas, o turista também pode conferir um pouco do artesanato regional nesta feirinha, localizada no Galpão 1. Eu comprei várias coisas aqui já, camisetas. Comprei. Está lindo, é lindo. Música E a gastronomia internacional e paraense pode ser degustada no Galpão 2. Os sorvetes, nossa, muito diferentes. Ao todo, são 32 mil metros quadrados de pura beleza, que encanta os visitantes. Fico sem palavras, porque realmente a gente sente a presença de Deus, nós ficamos mais próximos de Deus, porque a gente sente paz, alegria. Realmente é uma mistura de sentimentos, porque a gente sente que no meio da cidade, num local desse, que a gente pode relaxar, pensar em coisas boas, refletir, estar em contato com os amigos, é sempre muito bom. Unama, educação para o desenvolvimento da Amazônia. Música 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 Música